Vou bater pra tu, Arnaud Rodrigues e Orlandivo. Esta música foi para diblar a censura no Brasil, porque os censores eram ferrenhos. Não podia falar qualquer coisa. Interpretada pelo personagem do Chico Anísio Lingote, que também era um chocolate. Bom, eu quero mostrar a terceira parte desse disco aqui. Baiano e Novos Caetanos. Enquanto isso, toca a música Cidadão da Mata. Eu vou mostrando mais alguns insubstituíveis humoristas. Bom, veja aqui. Vamos colocar o número 3. Bom, a capa de dentro aqui, que veio assim, é LP Sangue no Cacto. Não durma ou durma de olho aberto. Há sempre outro querendo enxergar a sua. Porque no Nordeste tem muito mano da Caru. Bom, Desi Gonçalves. Ela morreu com mais de 100 anos. Fazia muita... Falava muito palavrão, falar a verdade. Muita palavra... Com sentido baixo calão, né? Tanto que nessa época era disco proibido. Censura 21 anos. Mas o primeiro showman a gravar um show humorístico no palco, do palco para o LP, foi José Vasconcelos, que morreu este ano. E que quis fazer a Vasconcelândia inspirada no Walt Disney, a Disneylândia. Ele era acreano, nasceu na época no território do Acre, que depois virou estado. Fazia piadas e... E assim, piadas rápidas, geralmente também de português. Histórias. Histórias como a velhinha, o velhinho e a velhinha. Ivan Cury, um cantor que falava fluentemente em francês. Cantor, compositor, eu em Portugal. Trabalhou na escolinha. O professor Reimundo também. Os trapalhões fizeram o disco. O Murilo Amorim fez o personagem Jacinto. O Donzelo. Olha a Copacabana como é que era. Fusquinha, variante azul. Ali parece um Comodoro. Ali é uma Kombi. Bom, eis aqui. As duas meninas da época, da década de 70. Agora, este grupo inspirou o Sai de Baixo. Jô Soares, bem gordinho. O Telo Zelone, que morreu em 73, era um italiano. Nascido na Itália, mas era o coração brasileiro. Ronald Golias, sem comentários. Renata Frondi, uma grande comediante. Trabalhou com os carizos. Cidinha Campos, que foi deputada. Ricardo Coteal, que é filho do Renato Coteal. Agora, vamos colocar a música Ciranda. Uma música muito bonita. Olha os pardalos encantando. E a construção lá no fundo. Uma música muito bonita. Este LP é de 1960, de José Vasconcelos. O primeiro showman a gravar um LP do palco, diretamente para as vitrolas, as radiolas. E um pouco mais. Aprendendo. E um pouco mais. E um pouco mais. E um pouco mais. Saudade de Caipão 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 Tchau, tchau. Tchau.